Oi, gente! Eita, descabelada eu tô. Tem uma pessoa que tá só olhando pra mim, gente, morrendo de vergonha. Por quê? Porque meu guarda-roupa chegou, como eu mostrei. Só que eu precisava de alguém pra montar. Não sei se eu parar. Falei com um colega de trabalho. Ele veio me dar uma força hoje. Aí eu falei pra ele, posso gravar? Contra gosto dele. Ele tá, grava, minha filha. Grava, meu negócio. Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. A maçã do meu guarda-roupa, como ele vai ficar. E é isso. O vídeo é sobre isso. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha. Não é, Dori? É. Eu me fiz assim. Então é isso, gente. Eu vou posicionar. Eu vou mostrando um pouquinho, porque pra montar um guarda-roupa demora, né? Mas eu vou mostrando uns pouquinho pra vocês. Pra mostrar o final do meu guarda-roupa lindo. É isso. Aqui, gente. Resolvi montar nessa parede, porque eu acho melhor. Aqui, ali seria pra colocar televisão. Eu não vou colocar televisão. Definitivamente. E eu achei melhor. Vai ficar de frente, assim, pra cama. É isso. O Dori tá aqui. E é isso. Ai, gente. O Dori deve estar perdendo a vida. Eu não tô nada. Tá, não? Gente, o que acontece? Ele não trabalha especificamente com isso, tá, gente? Aí ele tá fazendo mais pra me ajudar. Deixar já até aqui registrado, né? O pessoal vai me mandar mensagem. Ah, eu passo contato. Eu preciso de um guarda-roupa pra montar. Ele não é uma coisa que ele gosta de fazer, ele sabe? Mas ele trabalha em outro ramo. De outros tipos de instalações. É que sabe que ele trabalha na festa. É, sim, a galera sabe que ele trabalha na festa. Ele também é emprestador de serviço da festa. Mas ele não está mais lá de trabalho, obviamente. Ele já fez o serviço, já que ele precisava fazer pra festa. E veio cuidar a ajuda. E aí... Nada, né? É, gente. Tudo com quem é, o Ani tá sem dinheiro. Literalmente. E ele tem auxiliar, né? Que é o filho dele. Só que o filho dele tá estudando, tá tirando carta. Aí ele veio e eu que sou ajudante. Deus tá vendo que eu vou ajudar, né? Mas diz eu que vou ajudar. Ah, tá dizendo aí que vai fazer alguma coisa. Perdida na vida. Perdida na vida. Tem quatro, né? Quatro. Quatro. Tem uma, duas, três, quatro cartilhas. Mas, vem cá, pelo que eu me senti, ele tem umas... Olha, tem um buraco aqui. É normal? Uma... Maravilha. Não. O seu guarda-roupa é esse aqui, é esse aqui, é esse aqui. Como é que ele vai ser? Qual a forma? Assim. Você pode montar aqui, se quiser. Três capideiros, prateveiras só de um lado, prateveiras espaçadas. Esse dia agora. Qual a forma que você quer que ele fique? Eu quero que eu fique da minha telhaque, ó. Pra que eu fome que eu vi, ó. Deixa eu ver. É uma prateleira, duas, três, quatro prateleiras aqui. Ah, entendi. Eu que tenho que decidir isso. Nossa, gente. O trem é todo... Aí você vai colocar quatro prateleiras, vai uma grande entre meio que é da gaveta e de lá de cara. Sim, não tem. É só... É assim que você quer? Sim, desse jeito. Tá bom. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Gurira, é só ela segura as coisas aqui. Puxi. Ela tá... Meu Deus do céu. A gente não vai passar pra cá. A gente não vai progredir, entendeu? Entendi. Eu vou ficar aqui. Isso, isso. Oi, gente. Mãe, fala. Fala. Fala pra cacete. Mãe do céu. Olha, gente. Vai ser massa esse vídeo. Ainda bem que a minha amiga deu ideia de eu gravar. Fala demais, mano. Quando eu falo com ela no trampo, é só ir aí. Posso ir lá? Pode. Beleza. Não pode. Tchau. É, ou tá no prazo, não. É, eu tô raro, mano. Porque se ficar com a ideia... É, não dá não. Não rende. Não rende meus erros. É, eu tô raro. É, eu tô raro. Menina, só bota. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, gente. Que mulher difícil. Ai, é aqui, gente. Pensei em ter em cima do outro. E agora? Tem que pegar a escada, né, Luna? Que medo. Tem, tá? Não, mas primeiro frega os lados. Não dá para as magras sem montar. Mentira. Tem que ter prática isso daqui. Tem que pegar a escada, né? Tem que pegar a escada, né? Tchau. 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 Eita, ela tava montada pra vocês. Aham, ó lá. Ela montou. Gente, ela montou a gaveta. Tô bem pra cacete, ó galera. Ó, você não era assim, viu? Uhum. Não tava certo, porque ele não tinha prato usado. Tá bom, mano. Ele quase não deixou ficando, não. Ele provou, não. Tudo bem, quando chegou, destruiu tudo que eu fiz. Brincando de tetris com a gaveta. O quê? Brincando de tetris. De teto. Tetris. Teto, eu acho que é isso. É, sabe o que é tetris. Eu preciso assinar o canal da Márcia. Ó pra isso. fazer outros comentários do seu canal. Vai, então. Vai dar um engajamento. Vai dar, né? Acabar com a minha raça. O quê? Faz outros reclames. Você responde nos comentários? Respondo. Ótimo. Claro que eu respondo. Inclusive, eu gosto quando deixo. Mas não pode me acabar, não. Porque eu bloqueei. Ah, é? Ó, é muita referência. Bloqueia. É, mentira. Não ligo. Ligo, mas bloqueia. A gente não vai ficar... A gente não vai ficar ruim, não, viu? Toma. Só falta o fundo. Já quer colocar o frio aí também? Já daí, Tati. Como que é o frio? O frio? É. Quando for chegar, basta ficar o fundo. Eu prego o fundo e tá tudo bem. Deus tá vendo que eu vou pregar muito. Não, mas eu vou pedir pra eles, ó. Você não quer que eu segure, não? Deixa eu ver se é assim. Só eu quero saber assim. Se você... Se você garante Que você está pronta. É assim. Eu sabia, essa parte é assim. Você acabou de falar que não é assim, não? Meu Deus do céu, mano. E as outras? Eu tenho certeza que as outras vão ser assim. Vamos medir as outras? Vamos começar por baixo, Maga. Vai lá. É melhor, não? Não, é porque eu vou subir o fundo. Tem certeza que é assim? Vai, Maga, abaixa aí, Maga. Ai, eu vou... Vai, Maga, vois, eu vou subir. Vai tendo aquele suco parrada agora. Vamos soltar. Meu Deus do céu. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 MAS EU FALO SOBRE GAST Esses TREM tubo Em um outro vídeo Num papo Deixe comentários Duvidam que vocês tiverem O que eu vou falar O trem é isso Não é brincadeira não Vamos pagar em 10x de tudo Agradecer a Deus Petir a Ele saúde Trabalho Pra gente pagar as contas Que a gente comprou E é isso Viu? Amo vocês demais Obrigada por carinho Vim fazer parte da família María de Santiago Pra quem não faz parte Se inscreve Tá bom? Beijão, até o próximo vídeo Tchau, tchau